Olá meus amores, tudo bom? Hoje eu estou aqui da janela do meu quarto em Balneário Camboriú, Santa Catarina para mostrar que a cor da água aqui não é marrom como um seguidor expôs no YouTube. Olhem que lindo que é Balneário Camboriú! É lindo, né gente? Mostrarei mais para vocês. Vamos só contemplar e agradecer? Eu agradeço por essa vista maravilhosa que eu tenho. E você? Quisera que todos pudessem ter a mesma vista que eu, afinal de contas acho que todos merecem, nós todos brasileiros, né? Boa tarde! Então, eu estou indo para a beira da praia agora para mostrar para quem diz que Balneário não tem sol na beira da praia às 3 horas da tarde. Vamos ver se isso procede? Vamos conversar com as pessoas na beira da praia que não sejam tendenciosos ou que não sejam turistas que só vieram uma vez aqui em Balneário? Vamos desvendar esse mistério que está causando tanto alvoroço? Beijos! Bom, gente, desfazendo o que muitas pessoas falaram, venham para Balneário, que vocês são bem-vindos. E essa reportagem não condiz com a realidade, tá? Agora, tem sim, tem a Ria Céus maravilhosa, que é enorme. Como eu digo, gente, o nível, na verdade, quando tem mais e mais esses prédios aí, é cada vez mais a gente pagar mais caro por isso, né? É o preço que se paga, né? Infelizmente, a gente paga por tabela, né? A cidade é linda, maravilhosa. E seria ridículo também se a gente falasse que uma praia como Balneário, que tem esses prédios maravilhosos, pessoas bem importantes que investem em Balneário Camboriú, né? A gente não pensar que aqui não tem assaltos, não tem furtos, tem. Mas tem muito menos, a gente mal ouve falar, perto das outras praias como Rio de Janeiro, São Paulo e etc, né? Eu também, nunca fui assaltada aqui não, tá? Nem furtada, nem nada. Já foi, você vê a infelicidade? É, acontece, né? Não acredito. Então, isso tem, né? Infelizmente, cada vez que a cidade cresce, as pessoas sabem que tem pessoas importantes que vêm pra cá, né? E aí acaba acontecendo isso, mas são casos, assim, vamos dizer que isolados até, né? Mas, bom que vocês vejam que hoje o mar está maravilhoso e Balneário não é um mar de lama não, como falaram. Né, meninas? Não, pode ser, pode ser, é um paraíso aqui. Muito bom, nota 10. Tanto que todo mundo vem pra cá, né? Por que será que todos estão investindo em Balneário Camboriú, hein? Pra ver, né? Pra quantidade de tédio aí, de apartamento. É, e eu vou mostrar mais um pouquinho do mar pra vocês, porque hoje realmente ele está divino. Bom, e aquela lá é a cobertura do Neymar. É, eu acho que aquela lá é a do Neymar, é. Ah, deve ser. Tá bom, pessoal? Super beijo e depois eu vou filmar lá em cima do meu prédio agora, a outra vista, tá bom? Meninas, beijos. Tchau. Muito obrigada por aparecerem e darem o seu depoimento. Pode depoimento, e o Balneário, que aqui é ótimo. É lindo ver o meu prédio. Viram, gente? Não sou eu que estou falando. São outras pessoas e turistas também, tá? Beijos. Até logo. Oi, pessoal. Tudo bom? Nossa, a imagem está tão ruim, eu não sei porquê. Vamos, volte ao normal? Gente, é o seguinte. Eu gravei um vídeo. Gravei vários vídeos, na verdade, aonde eu fui pra praia. Entrevistei pessoas. Isso era por volta de três e meia da tarde, tá? Até as quatro horas da tarde eu fiquei entrevistando as pessoas aqui na frente do meu prédio. Infelizmente, a loira aqui conseguiu apagar os vídeos que foram salvos. Que eu salvei no aplicativo, que eu sempre salvo pra mandar pro YouTube, né? Mas eu conseguia apagar os vídeos. Mesmo assim, vocês vão ver que Balneário não tem um mar de lamas. E sim, aqui na Barra Sul, onde eu moro, tem um mar maravilhoso. Nunca peguei nem uma micose, nem nada aqui, tá? Na Barra Sul. Eu não quero discriminar a Praia Central, tá, gente? Mas lá é diferente. A gente sabe que tem pontos, tanto em Copacabana, no Leblon, em vários locais que o mar é mais limpo e em outros pontos o mar é sujo. Mas aqui, aonde eu resido e na frente do meu prédio, é aonde realmente o mar é maravilhoso. Nunca peguei nada, dá pra entrar tranquilamente. Eu não sei porque que a imagem está assim. Dá pra enxergar melhor? Então, gente. Não dá. Vou voltar um pouquinho assim, né? Tentar esperar que... Isso, voltou um pouquinho, parece, né? E eu filmei, filmei três pessoas. O problema é que eu cortei essas pessoas sem querer. Eu apaguei os vídeos. E os vídeos estavam excelentes. Essas pessoas... Tinha turista falando. Tinha... Tinha pessoas que moram aqui. As últimas até são moradoras daqui. Na verdade, eu tinha entrevistado duas turistas e mais uma outra turista. Então, os três turistas, na verdade, que estavam super felizes porque, assim, gente... Aqui em Balneário tem tido dias horrorosos. Eu acho que deu uns dez dias só de chuva. Foi um horror. E agora, hoje o dia está maravilhoso. Está lindo demais. E agora, são... Eu acho que são cinco e pouco da tarde. Na verdade, seria o sol... Deixa eu ver como é que está lá na praia. É, agora começou a pegar sombra lá. Agora são cinco horas... Cinco e meia, na verdade, aqui na praia, tá? Seria o sol das quatro e meia, tá? Então, esse é o horário que realmente começa a não pegar sol. Eu acredito que, ainda assim, ali na frente, não da janela do meu quarto, mas da minha sacada, eles ainda estejam pegando um pouco de sol, tá? É... Infelizmente, eu perdi essa parte. Mas, quero dizer pra vocês que a imagem da Rede Globo, eles editaram e eles colocaram quem eles quiseram. Eu volto a frisar que não faz sombra, como eles falaram, de tarde, no horário de verão. Até as cinco horas da tarde tem sol na beira da praia, sim. Pelo menos aqui na Barra Sul, na 13800. Quero que o outro que me confrontou venha aqui num dia que tiver um sol como hoje. e faça a mesma reportagem aqui, eu faço questão de acompanhá-lo, tá bom? Para que as reportagens não sejam tendenciosas. Porque eu não peguei ninguém que fosse tendencioso, tá? Eu falei a realidade. E o mar aqui não é uma lama, o mar aqui é maravilhoso, limpinho. Aqui na Barra Sul é excelente, na 13800, tá, pessoal? Não posso me responsabilizar pelo centro de balneário, tá bom? Nem a Barra Norte, não sei como é que é, mas aqui é mara, tá? Eu tô falando do meu quarto. Deixa eu tentar olhar lá. Vamos, me acompanhem. Vamos tentar ver se ainda tem sol lá na beira da praia, na... Aqui, aonde eu moro. Nossa, agora eu perdi o solzão. Pera. Eu acho que não tem mais. É, ó, agora eu vou mostrar a realidade pra vocês. Agora, não tem mais sol lá, tá? Esse é um horário que não pega mais sol ali. Tá bom? Entenderam, gente? Ali não pega mais sol agora, tá? Mas até as quatro e meia eu estava pegando. Tanto que aqui na minha sacada ainda tem sol, ó. Saí daqui, né? Que eu não consigo ficar muito tempo no sol. Sou branquela, né, gente? Então, eu filmei lá da minha piscina também. Que droga. Botei tudo fora. Mas, enfim. A vista linda. Demais. Eu vou filmar daqui da janela do quarto da minha irmã. Que agora tá bem bonito. Pera aí. Eu vou filmar mais. Pode ser? Gente, que mar lindo, né? Que dia lindo. Gratidão, né? Gratidão. Muita gratidão. Ok, meus amores. Vamos nos despedir com o visual lá. Lá, lá, lá. Lá. Olha. Beijos. Fica a dica. Me sigam no meu canal, então. Agora vamos aqui comigo. Uau. Oi. Me sigam, então, no meu canal do YouTube, Fabiola Zamboni. Fabiola Zamboni. Ai, não gosto desse. Não gosto desse. Eu gosto natural. Me sigam, então, gente, no meu canal do YouTube, Fabiola Zamboni. Tá? Deem um like se vocês gostaram da reportagem. Eu prometo. Eu prometo que eu vou fazer uma reportagem melhor. Porque essa ficou... Não ficou como eu queria. Porque eu realmente apaguei os vídeos mais bacanas que eu tinha feito. Tá? Então, deem um like se vocês gostaram. comentem se vocês gostaram. Se vocês não gostaram, por favor, comentem também. Mas, assim, gentileza gera gentileza. Beleza. Mais amor, por favor. Então, assim... Menos ofensas, né? Porque eu não tenho por que vocês me ofenderem, tá? Eu sou uma pessoa que sou formada em Direito. Eu não sou leiga. Eu sou uma pessoa bem inteligente, tá? Mas eu faço os meus vídeos espontaneamente. Eu não sigo uma regra. Eu não... Não tenho por que seguir um roteiro. Então, eu falo o que eu quero. Então, pessoal, espero que vocês gostem. Me sigam no meu Instagram, Fabiola Zamboni. Tudo junto em letra minúscula, tá? Lá tem de tudo, 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 tudo. E tem a minha fanpage também, que é... Arroba, Z maiúsculo, de Zamboni Fab. Joguem isso no Google que vai aparecer. Fabiola, consultora de imagem, moda e estilo. É só seguir. Gente, não esqueçam de se inscrever aqui no meu canal do YouTube, Fabiola Zamboni. Inscrevam-se e do lado tem o sininho. Apertem o sininho para receberem minhas notificações, tá bom? E sem agressões, por favor. Tá? Sem palavras chulas. Deem a sua opinião. É ótimo isso. Viva as divergências, ok? Ó, super beijo. Até mais.